Vamos dançar no sapatinho Bote a mãozinha na cabeça Rebola aí que eu quero ver Essa dança mexer com você Quero você comigo Eu e você vamos brincar Eu sou com você E você comigo vai dançar Vamos dançar no sapatinho Chama as mãozinhas para o ar Mexe bandinha pra lá e pra cá Bote a mãozinha na cabeça Rebola aí que eu quero ver Essa dança mexer com você